Olá pessoal, eu sou o Andrei Ashká e estou aqui para a segunda parte do Andrei Responde, falando sobre emagrecimento e corrida. Se você perdeu o primeiro episódio, clica aqui no link que está aqui abaixo para você ter acesso a esse vídeo. Se você perdeu outras coisas do Corrida Perfeita, se inscreve no canal para você não perder nada, beleza? Toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá falar agora sobre emagrecimento e corrida, a segunda parte das dúvidas. Mariana Almeida, a perda de gordura abdominal é possível apenas com corrida, sem seguir uma dieta restritiva ou não? Vamos lá Mariana e a todos que compartilham essa dúvida. É interessante a gente pensar sobre a perda da gordura abdominal como uma perda de gordura do seu corpo como um todo, beleza? Porque a gente não perde gordura de forma localizada. Lembra daquela velha máscara antiga? Muitas vezes, a gente já acabou matando um pouco isso, mas ainda tem muita gente que acredita nisso, que fazendo abdominal vai estar queimando gordura do abdômen, né? Mas o nosso corpo queima como um todo, ok? E é sempre dentro daquele balanço energético negativo, onde você gasta mais energia no seu dia a dia do que você consome essa energia. Então, um trabalho alimentar dentro de um plano de emagrecimento é fundamental. Se você, Mariana, você tem a sua dieta, todo mundo tem uma dieta no seu padrão de alimentar e tudo mais, como você está comendo, você mantém isso e introduz a corrida ao seu dia a dia? Bom, você está aumentando o seu gasto energético. Então, tende a você diminuir esse equilíbrio, né? Você vai acabar gastando mais energia, queimando assim as suas reservas de energia, as suas gordurinhas em si, beleza? Mas é muito interessante quando a gente fala de uma dieta restritiva, não há necessidade de você ter uma dieta restritiva. É interessante você pensar na sua dieta como... Que tipo de alimento eu estou colocando na minha boca? Muito mais do que restringir alimentos em si, restringir calorias. Você pensar em alimentos que vão ter uma funcionalidade dentro do seu organismo. Isso tudo vai favorecer para que você continue nessa dieta, nesse planejamento alimentar que você tem com muito mais facilidade. Porque não tem fórmula mágica. É o velho balanço entre você consumir menos ou você consumir mais. É a qualidade do alimento que você coloca para dentro. Você ter boa base e entender como é que funciona o alimento no seu organismo vai fazer você ter um controle do seu corpo muito melhor, do seu peso principalmente. Dentro do nosso programa Corrida Perfeita Fit, a gente tem lá toda uma linha nutricional produzida por uma nutricionista, falando sobre como você pode organizar a sua alimentação de uma maneira no qual você se mantenha em uma dieta e tenha prazer de estar nela. Não essa questão restritiva de não, não posso, não, não posso. Essa questão restritiva. Mas um plano alimentar é fundamental para o seu emagrecimento. Clique aqui no nosso link e vamos que vamos. Clique aqui no link abaixo na descrição do nosso vídeo que você terá acesso ao Corrida Perfeita Fit que tem esse planejamento alimentar. A nossa próxima pergunta é do Nabil Abraão. Correr de manhã influi menos no emagrecimento do que correr no final do dia ou à noite? Bom, Nabil, você correr de manhã ou à noite ou à tarde é uma atividade que você está fazendo. Se vai influenciar menos ou mais no emagrecimento, de certa forma, não. O que pode acontecer quando você coloca uma atividade pela manhã, você coloca uma atividade pela noite ou uma atividade pela tarde? É a maneira como você leva isso no seu dia a dia. É você ter a constância nesse treinamento, né? Porque qual é a chance de você correr pela manhã de você matar esse treino? Eu não funciono pela manhã. Se você bota pra você treinar pela manhã, a chance de você matar esse treino pela manhã é grande. Agora, se você pensa que tem um dia inteiro de trabalho, de estresse, vai correr à noite, qual a chance de você chegar à noite e matar esse treino à noite? Entende? O interessante é que você coloque a corrida para que ela seja realizada, o seu treinamento para que ele seja realizado. Onde você tenha uma perspectiva de que você vai realizar o treino. Se é de manhã, tarde ou noite, se isso vai influenciar no emagrecimento, no seu ritmo metabólico. Não, pensa nisso não. Pensa que você tem que realizar o seu treinamento, seguir ele de forma constante, tá? Pra você ter justamente o resultado que você aguarda. Então, muito mais importante do que em que horário você vai correr é a estratégia de treinamento. É o seu organograma, digamos assim, o seu macro ciclo. Se você vai fazer um treino intenso, vai fazer um treino longo, vai fazer um treino contínuo. Então, Nabil, se você quer saber qual é a melhor estratégia, acessa aqui o link para o nosso guia de corrida, nosso guia gratuito, para que você entenda qual é a melhor estratégia para o emagrecimento com a corrida. Beleza? Vamos agora a Soraya Teixeira. Qual a frequência ideal de treinos para se obter melhora do condicionamento e emagrecer? Soraya, se você já me acompanha há algum tempo, se você deve ter visto outros vídeos, eu tenho sempre um princípio básico. Quem você é e onde você quer chegar? A partir disso, de estabelecer isso, a gente coloca quem eu sou. Eu posso correr todos os dias? Eu tenho condicionamento para isso? Eu tenho uma boa técnica para ter um corpo forte o suficiente para que eu possa fazer isso? Beleza? Eu tenho. Que tipo de treino eu vou fazer? Vou fazer um treino intenso? Vou fazer um treino curto? Vou fazer um treino longo? Vou fazer um treino leve? Toda essa estratégia tem que ser realizada no meio do caminho. Beleza? Até você chegar no objetivo. O objetivo aqui, como dito, é o emagrecimento. Posso treinar todos os dias? Pode. Mas depende, depende de quem você é e a estratégia que você vai estabelecer. Treino forte todo dia? Bom, cuidado. Treino intenso todo dia pode acabar te lesionando. Cuidado com isso. Treino leve todo dia? Bom, cuidado. O treino leve todo dia pode acabar gerando uma adaptação no seu organismo no qual ele não te estresse tanto. E acaba que o seu objetivo fica um pouco mais distante. Então, intercalar treinos, ajustar esse treino com quem você é, com a intensidade, fazer tudo justinho, é o ideal. Quer saber mais como você pode fazer isso? Como eu penso? Que estratégia você pode realizar? Acesse o link para o nosso guia gratuito sobre corrida e emagrecimento. A última pergunta de agora, de hoje, desse vídeo, é da Jéssica Bettarelli. Tem diferença entre a queima de calorias ao correr na rua e a correr na esteira? Bom, se você está me perguntando basicamente sobre queima de caloria, não, queima de caloria é queima de caloria aqui, queima de caloria na esteira, queima de caloria na rua, queima de caloria na lua. Onde for queima de caloria, queima de caloria. O que você tem que entender é que tipo de estresse você está promovendo na rua, que tipo de estresse você está promovendo na esteira. Ah, Andrei, mas eu estou correndo, estou fazendo a mesma coisa lá, a mesma coisa cá. Beleza, mas o ambiente, é um ambiente mais quente na esteira, na rua? É um ambiente ventilado, é um ambiente no qual você vai se hidratar mais? Tudo isso promove um estresse no seu organismo. Onde que pode ser mais estressante isso para o seu organismo? Um ambiente mais quente você vai gastar mais energia do que um ambiente com ar-condicionado ligado, mais fresquinho, ventinho no rosto. Beleza? Então depende muito do ambiente, do gasto energético. Uma coisa interessante para você comparar se você está gastando mais energia num ou no outro, é o trabalho com a utilização de frequência cardíaca, é você trabalhar dentro das suas zonas de esforço, tá? Tanto de frequência cardíaca, potência, temos o PACE também, no qual você vai fazer uma leve... Uma leve não seria uma leve, mas você consegue fazer uma predição de gasto energético que você está realizando com essa atividade, ok? E tende a ter o seu valor similar, tanto na rua quanto na esteira. Mas lembrando do ambiente em si, se está quente, se está pouco ventilado, se está pingando que nem tampa de marmita, essas coisas todas que podem influenciar no desgaste do seu treinamento. Ok? Bom, gente, se vocês querem saber mais sobre como emagrecer de forma eficiente com a corrida, acesse o link que está na descrição do vídeo. Lá você vai ter o nosso guia gratuito de corrida para emagrecimento. Beleza? Curtiu? Compartilha, dá um joinha e vamos lá da lado com uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto